A Agência Nacional de Telecomunicações anunciou novas medidas para combater as chamadas automáticas abusivas. Vamos conversar ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz, que tem as informações pra gente. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia pra você e bom dia a todos. É isso mesmo, né? E entre essas medidas está o reforço das punições a empresas que praticam o telemarketing abusivo. A partir de 3 de novembro, serão bloqueadas por 15 dias as empresas que gerarem pelo menos 100 mil chamadas curtas por código de acesso em um dia. Ou que gerarem pelo menos 100 mil ligações, 100 mil chamadas diárias, de forma que elas superem 85% das ligações totais. Essas chamadas curtas são aquelas não completadas e aquelas com duração de até 3 segundos. Segundo a agência, o abuso dessas ligações configura uso indevido dos recursos de numeração e uso inadequado dos serviços de telecomunicações. Também fazem parte das medidas anunciadas ontem a determinação para que as empresas criem em até 60 dias uma plataforma pública para que o consumidor possa consultar a empresa titular que faz essas chamadas. Uma vez por mês, a Anatel vai divulgar a relação dessas empresas, responsável pelos maiores geradores de chamadas curtas. As empresas que descumprirem as normas podem ser multadas em até 50 milhões de reais. Mara, eu volto com você. Obrigada pelas suas informações, Glauco.